Bom dia pessoal, estamos indo agora para Colômbia. Como assim Colômbia? Colômbia não é a terra do Pablo Escobar? Longe demais, no mínimo três dias de viagem, no mínimo, chegar em Colômbia, passar por dois países, atravessar dois países para poder chegar, mas existe uma cidade aqui na divisa de Minas e São Paulo que chama Colômbia, ela é a primeira cidade para quem está indo para São Paulo e a última cidade para quem está vindo de São Paulo. É uma cidadezinha à beira do Rio Grande, faz divisa com planura, do lado de cá de Minas é planura, atravessando a ponte Colômbia. Nós vamos agora então levar vocês para conhecer essa cidade junto com a gente. Eu mesmo, antes de conhecer Colômbia, quando a pessoa me falava que tinha uma cidade com o nome de Colômbia, eu não acreditava, achava que Colômbia é um país, mas existe sim, nós vamos conhecê-la agora. Já estamos aqui na rodovia, por sinal essa rodovia é horrível, é interessante, em Minas Gerais a rodovia é triste, a hora que atravessa para o lado de São Paulo já está melhorada, mas isso é uma coisa já muitos anos, essa bobagem. Sempre, principalmente no interior de São Paulo, as rodovias foram melhor e em Minas precária, né? Isso não é de agora, isso vem de outros governantes, né? Outros governantes, mas sempre teve esse problema. A Pé de Uberlândia é da mesma forma, né? Vai rodovia com prata, não existe rodovia. As mais movimentadas, eles ainda dão uma melhoradinha, mas partiu disso daí, já era. Aqui é coisa de uns 3 quilômetros, alguma coisa assim, já na ponte. Parar aqui, patroa, é comprar umas plantas aqui, né? Isso é flor, né? Flor do deserto. Flor do deserto. Tchau, tchau. 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 O que você passa? Estamos aqui na cidade de Colômbia, uma igreja bonita aqui. Tchau. É uma cidadezinha pequena, né? Essa cidade do interior. Mas a gente já vem algumas festas aqui, inclusive, antes da pandemia. Tem umas barraquinhas aqui que montam na igreja, principalmente época de festa junina. Bem arrumadinha. Uma cidade que tem alguns recursos, né? Agência bancária, vários supermercados. Então, realmente, tranquila. E aquela cidadezinha do interior, né? Domingo igual hoje, olha como que é sossegado. Não tem aquela agitação de cidade grande. Isso aqui, possivelmente, é a rodoviária, né? É, terminou a rodoviária. Aqui, à noite, é bem badalado também. Tem uns quiosquinhos com barzinhos, porções. Inclusive, parece que ela tem um museu ali, não é? Não lembro. Parece de um negócio, alguma coisa ligada a isso. Aquela coisa ali, olha. Biblioteca. 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 A gente não tá vendo, não. Aqui é o hospital. E até a casa do fecho. É. Há muito, muito tempo atrás, a gente foi até no fim da rua ali, e tinha uma espécie de pousadinha com campo. E vamos ver se ainda existe ele ainda. É, pessoal, pra quem nunca passou por Colômbia, ou nunca conheceu, é uma oportunidade. Agora, você que tá em casa aí, assistindo, é uma oportunidade de conhecer uma cidade que realmente muita gente não acredita na existência por conta do nome. Lembra muito também que a cidade do interior do Horto Paraná, a gente foi bastante vezes ali, região de Colorado, perto de Toledo, a gente andou Maripá, sempre andou pra aquela região ali, quando ia em Conte Santa Helena. e lembra muito. Guaíra ali, Salto de Guaíra. Quem estiver acompanhando a gente aí, as nossas aventuras com safári, compartilha os vídeos com os amigos, dê um joinha, comente, isso ajuda a fortalecer o nosso canal, incentiva a gente a trazer mais conteúdos. A gente faz esse turismo há muitos anos nela. Então, como eu já falei, de uns anos, de um tempo pra cá, a gente começou a ver... Ah, achei o negócio ali. A gente começou a ver uma oportunidade de estar divulgando também certos locais que não são às vezes tão comuns de fazer turismo. E a gente situa isso. A gente tá tentando trazer esse conteúdo, esse material. Então, é muito importante que mais pessoas compartilhem tudo pra realmente incentivar a gente. Porque não é tão simples. Apesar de que a gente une o útil ao agradável, a gente tá passeando, né? Conhecendo, mas tá levando pras pessoas em casa um conteúdo diferente, né? Um material que... Existem muitos canais no YouTube, né? De viajantes, cada um tem as suas particularidades. Então, a gente tenta trazer, às vezes, um conteúdo a alguns locais que não são tão chamativos, como a maioria, né? Que são os pointes. Mas que locais diferentes, legais, paisagem, vegetação. E a gente tá tentando fazer um material que realmente leve para a pessoa que estiver em casa algum proveito, né? Um conteúdo de um material que não tenha restrição de idade, que não tenha problema. Ó, esse aqui parece que é um PESPAC. Mas vamos ver. É aberto, né? Outra coisa. A gente tá dando prioridade para mostrar locais 0800, locais abertos ao público, locais que todas as pessoas têm acesso para as pessoas que estão em casa viajar junto com a gente, né? Elas conhecerem os locais e saber que, se elas quiserem conhecer esses locais, elas podem com a gente. A gente não sabia disso daqui. Isso aqui é uma novidade para todos nós, para vocês que estão aí seguindo a gente no canal. A gente não sabia. Nós não conhecíamos. Nós estamos aqui em Planura há muito tempo e a gente não conhecia isso daqui. Nós vamos dar o balão e sair lá naquela estradinha lá. A gente não conhecia isso daqui, gente. Isso aqui hoje tá sendo uma coisa inédita para todos nós aqui. Nem eu, nem meu sombra. A gente nunca tinha passado aqui. A gente foi numa pousadinha muito tempo atrás, mas não era aqui. Então, realmente, pra você ver como que são as coisas, né? A gente tá desbravando alguns locais juntos. Agora nós vamos pegar a estradinha e sair lá naquela frente, lá onde estão os carros. Muito legal, viu? Isso aqui, ó. Olha só que legal, que interessante. Essa árvore aqui. Pode parar o carro aqui debaixo, a Safari, fazer um almoço aqui. Ah, ela sai bem, ó. Ela sai. Foi isso que eu tava te mostrando. Mas a gente vai lá na frente e vê ela. Mas olha que local, gente. Isso aqui do lado de Planura, 0800. Qualquer pessoa tem acesso de moto, de carro, de navio, de avião, de helicóptero, de foguete, qualquer coisa que a pessoa tiver. Olha que show. Muito bacana, viu? Nós não conhecíamos. Calma, muito arborizado, ó. Meu sogro não conhecia isso aqui. Ele mora em Planura e ele não conhecia isso. Eu tenho certeza. Tem certeza que ele não conhecia isso aqui. Olha a quantidade de embarcação. Uma academiazinha, um mirante. Eu tenho certeza que ele não conhecia isso aqui, porque ele nunca falou nada pra gente. A gente sempre foi e ficou concentrado nas barraquinhas lá em cima, em Colômbia. Que legal, gente. Isso do lado de Planura. Sinceramente, eu me surpreendi. Pra vocês verem a importância da gente ter um canal. Porque a gente sempre tá aqui em Planura e às vezes não desperta, porque a gente já conhece aqui mais ou menos Colômbia, né? Então às vezes não desperta o interesse. E hoje eu vim aqui em Colômbia pra poder mostrar pras pessoas em casa, a cidade de Colômbia e a gente tem essa grata surpresa. Olha lá a ponte, ó. Que divide Minas com São Paulo. Minas com São Paulo. Nossa. Olha a quantidade de peixe. Vocês batendo peixinho ontem. Nós tínhamos que ter feito almoço ontem naquela árvore. Olha lá. Não sabia. A gente não sabia. Que legal. Que bacana. Vamos atravessar aqui agora. Isso aqui é uma barragem. Esse menininho. Tem um garotinho ali. Você deixar na pista. Que legal. O pessoal tá que pesca. Olha lá o menininho pescando. E aqui é pra descer com embarcação, né? Aqui é pra descer com embarcação. Atrapalhou vocês só um pouquinho. Mostra o peixinho da criança. Cadê o peixinho? Mostra o peixinho aqui. Olha aí. Olha o garotinho pescando. Olha só, gente. Pronto. Muito bonitinho. Muito legal. Já dá uma fritada. Vocês pegaram ontem? Pegaram. Ah, vocês viram a gente lá ontem, né? Pegou. Pegou as coisinhas dessa aí. Olha lá, olha lá. Olha lá o outro. Traz aqui. Traz aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. Olha só, gente. Oi. Bom domingo pra vocês, gente. Obrigado. Obrigado aí por ter liberado. Olha que local. É uma barragem. E aqui praticamente é um viveiro, né? De peixe. Olha só, gente. Que local bacana. E o domingo tá colaborando. Choveu a noite inteira. Mas de manhã cedo a gente foi surpreendido com esse sol maravilhoso aí. É isso daí, pessoal. Existe um tipo de entretenimento, de lazer muito barato. E às vezes as pessoas não tem noção. Então, o nosso intuito é isso. Trazer um lazer diferenciado. Trazer um lazer acessível. Por mais que a gente tenha um equipamento que contribui com isso, que é a safari. Mas o que eu vi aqui agora, ninguém tem um equipamento. Todo mundo aqui com carro. Então o cara traz uma caixa de polietileno ali no porta-malas. Traseira da caminhonete. Realiza-se uma carne. Fazem as coisas aqui. Entendeu? Então assim, é de acesso a todos. Não precisa de investir também no equipamento. O que a pessoa tem que saber é os locais, né? Onde ir. Eu me surpreendi. Eu não conhecia esse local aqui. Eu vou até dar uma paradinha aqui agora. Trocar ideia aí com o meu soco. Porque realmente isso daqui me deixou de... Como diz, surpreendido, né? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, saindo aqui do, posso dizer assim, paraíso. Não é muito pescador. Mas é muito bacana, viu? Daqui 15 dias nós vamos vir pra cá, passar o dia. Vou montar o acampamento aqui debaixo dessa árvore aqui. Não necessariamente tão debaixo dela, porque eu dependo da energia solar. Vou passar por aqui pra gente passar dentro da cidade. E dar o balão e sair por lá. Porque aí eu tô mostrando pra vocês Colômbia. Então daqui 15 dias, se tudo der certo, que a gente vem em planura de 15 em 15 dias. Quando não viaja pra outro lugar. A gente vai vir. Eu paro ela aqui. A gente monta o acampamento. Faça aquele almoço igual eu fiz ontem no lago. Aí o pessoal traz as coisas aí pra pescar. E vocês vão estar acompanhando com a gente. Agora vamos ver aonde que dá essa estrada aqui. Isso aqui é igual eu já falei. É inédito pra nós. A gente não conhecia realmente esse pedaço aqui de Colômbia. Meu sogro, eu desci ali agora, conversei com ele. Dizendo que sempre passava pela ponte, via os carros, mas achava que era um clube. Não achava que tinha acesso, né? E aí ele ficou deslumbrado ali. Ele, a mulher dele, esse cara é deslumbrado com o local, né? E é um quintal da casa deles, né? E isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem um local bonito no quintal da casa deles, mas não sabe. Às vezes não é divulgado. Isso aqui não é divulgado. Eu nunca ouvi falar nada desse pesqueiro, desse local aqui em Colômbia. Então como não é divulgado, só realmente quem é da região pra saber. E a gente é da região e não conhecia. Então você vê, se eu que sou aqui da região, praticamente, meu sogro não conhecia o lugar. Imagina as pessoas que estão em Uberlândia, Flutal, Uberaba, né? Que não tem noção que existe um local desse. Esse aqui realmente não é quebra-mola. Mas é porque aqui, ó, é uma descida, né? Que leva lá ao lago. Se a pessoa... Não colocar... Se não colocar, quer ver? Eu vou virar ali, vou dar o balão e descer pra ver a vista. Porque a vista aqui eu já vi que ela é bonita. Pelo retrovisor eu já vi que é bonito. Deixa eu dar um balão aqui. Se não colocar, vira acidente. Porque aí o pessoal, os mais malucos aí, né? Vem pra um lugar desse aqui, dessa aqui, igual louco. Vou só filmar aqui que é muito bonita a descida. Olha lá. Olha lá. Muito bacana. É não, aqui se não colocar esses quebra-mola aqui, vira novela. Se a pessoa desce desempestada aqui, a hora que vai rever, sai lá na rampa. Dura aqui. Quem está com embarcação nessas lanchas grandes aí, de quatro... De dois eixos ali, quatro rodas atrás aí. Passar tudo isso aqui. E lá embaixo, tem uma área pra descer com embarcação. Cimentada, né? Mais legal ainda. E é aquilo que a gente falou, né? Um detalhe. Tudo 0800. Que não... Tudo aberto ao público, né? Não, você vai virar. Vou fazer o contorno aqui, né? Tranquilo agora. Não tem movimento nem nada. Mas é muito bonito. Muito legal, viu? E é recente também, né? A gente vê pelo cimento. Que o cimento está novinho, clarinho. Também é recente. Só que não foi divulgado. Né? Isso aqui é uma coisa que fizeram pro pessoal da cidade aqui e tudo. E não... Não sei que cargas dá porque não divulgou. Mas isso aqui deve ter sido feito nesse período aí de pandemia. Porque a gente vê que o cimento está muito limpo ainda. O cimento quando ele é velho, ele já vai perder na cor, né? E a gente vê que está ainda as coisas na cor do cimento. Então é realmente uma coisa recente. Bom, aqui a gente já viu. Eu não preciso te perder tempo com esses quebra-mola aqui. Eu vou meter aqui nós. Eu vou pegar uma boa da hora, ó. Eu pego lá daqui, ó. o senhor está errado aqui, errado mesmo, mas como diz, aqui mudou né, a vida inteira nós passamos errado, viagem assim mesmo, é hora que você pega uns cabeças duras, mas eles mudaram, nunca teve aquilo ali, e assim estamos retornando para a planura, viemos fazer um tour aqui por Colômbia, realmente aquele local que a gente conheceu hoje ali, muito bonito, que agora a gente já estamos na divisa das duas cidades, é o Rio Grande. Gracema foi liberado, os pescadores estão a todo vapor, tudo alvoraçado, essa ponte aqui é aquela que já caiu os caminhão aqui já, caiu umas duas vezes aí, os guardeiros, ela tem vários lá de carreto, muito movimentado né, a região então, e o Rio ele enche tanto que ele forma os bolsão né, lá na frente, tanto de um lado quanto de outro, olha aí, parece um mar né, você não vê o fim dele, aí do lado de cá também, olha lá, a gente não consegue ver o fim dele, e voltamos para a realidade das estradas mineiras, aí dos bolsão, a gente tem uma parte aqui que às vezes aí, às vezes dá para ver um pedacinho, tem parte que dá um clarão e abre uma parte, agora já é uma mata mais fechada. Bom, vamos fazer o possível, para conseguir daqui 15 dias, a gente fazer um acampamento lá nesse lago de Colômbia né, que a gente viu hoje, aquele acesso nesse vídeo, e vocês vão estar acompanhando. Hoje a gente vai registrar a volta de dia né, para Uberlândia, que é o dia que a gente veio na sexta foi à noite, então alguns pontos não deu para mostrar, a gente vai mostrar alguns percursos da estrada e vocês vão acompanhar com nós. Vem com a gente. Estamos retornando Planura, Planura, Minas Gerais. Pessoal, então inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe alguns comentários, acompanhe, curta, ajuda bastante a gente a estar fornecendo, a estar gravando mais vídeos, dividindo, compartilhando com vocês esses momentos, essas nossas aventuras com a safari, as nossas estradas horríveis né, como essa, que também faz parte né, não é só festa, não é só alegria, a gente também pega estradas buracadas, manutenção do carro, tudo isso, mas a gente realmente gosta de viajar e gosta de estar conhecendo os locais e compartilhando com as pessoas que tem interesse, tem apreço por esse tipo de lazer. Tem lugar bom, tem lugar feio, tem estrada boa, tem estrada ruim, mas o importante é a gente mostrar realmente a essência da coisa. Então, curta, acompanhe, compartilhe, compartilhe com os amigos, com os parentes, com as pessoas que gostam de pescar, gostam de rir, lago, gostam de viajar e realmente a gente vai estar trazendo sempre novidades. Vem com a gente!